O nosso convidado de hoje é o jornalista Jader Damasceno, ele que é também apresentador aqui na TV Assembleia. O programa que você apresenta, Jader, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, hoje eu atuo, como eu costumo falar hoje, eu estou como jornalista, mas também como produtor e na TV Assembleia eu exerço as duas funções, eu ajudo e colaboro na construção do estúdio interativo, que acontece toda quinta-feira à tarde, três e meia, e repito no sábado, e também colaboro com pauta cultural e o ser aberto, com a Alexandra Telmo, como colaborador da TV Assembleia, algumas áreas da comunicação, produção, apresentação, assessoria, enfim. Bom, e o que é que é mais difícil? Produzir, apresentar, assessorar, o que você acha mais complicado e o que é que você se identifica aí das três coisas? Eu não sei se eu diria difícil, eu gosto da ideia do desafio. Isso. O que foi desafiador para mim é mais a apresentação, foi um desafio entender o meu corpo como a ocupação dentro da TV, né? Como muita gente já sabe, para quem não sabe, eu sofri um acidente em 2016, que não foi um acidente, é um crime de trânsito, na qual eu fiquei com paralisia facial e algumas outras limitações e deficiência, e isso acarreta alguns conflitos normativos, aí o meu corpo com a penda, com a paralisia facial, com o perfil um pouco fora da normatividade, fora da curva, foi um desafio. Essa ocupação dentro da TV por um corpo não normativo, acho que foi o maior desafio. E agora dentro da comunicação, todos são áreas gostosíssimas de atuar. A assessoria, a produção, é uma maravilha conversar por trás das câmeras, e na frente das câmeras é saber que nossa voz pode chegar tão longe. Pois é, já que você falou do acidente, do crime de trânsito, como é que era o Jader antes, o jornalista Jader, antes desse acidente? Eu me lembro dele com carinho, mas é um outro Jader. O Jader hoje, o Jader pós-crime de trânsito, é um Jader mais um, mais maduro, mais humano, com uma percepção de um mundo muito diferente do Jader antes do crime. Carinhosamente, eu lembro do Jader antes do crime, mas era um Jader ainda talvez muito afoito, aprender as coisas, muito acelerado. E o crime e as minhas limitações me trouxeram para um lugar de autoanálise, de autoobservação. E eu desacelerei um pouquinho minha vida, porque eu trabalhava com arte, eu trabalhava com comunicação, eu corria nas universidades, tudo ao mesmo tempo. Aí eu entendi que eu precisava ocupar cada espaço no seu tempo, respeitando o meu corpo e as minhas limitações, mas entendendo a importância de estar neles. Como é que você acha, por exemplo, Jader, que os seus amigos, antes do acidente, a sociedade em geral, te via e pós tudo isso ter acontecido, pós esse crime de trânsito ter acontecido, o que você mais sentiu? Você sentiu, por exemplo, preconceito? Você viu preconceito por parte de companheiros, até mesmo da sociedade? Tem alguns momentos que devem ser lembrados. A sociedade, ela é, sim, preconceituosa e a gente tem que falar isso em alto e bom tom para que a gente consiga reconhecer esses crimes e também combatê-los. Já teve casos de andar na rua e puxarem minha venda, de estarem em ambientes públicos e puxarem minha venda, de tentarem agredir a minha paralisia facial, de ser achapalhado e colocado como piada nas redes sociais, de ser desafiado enquanto um comunicador não normativo dentro de uma instituição pública. Já aconteceram todos esses casos. E sobre amigos, muita gente se afastou de mim pós-crime porque não sabiam lidar com a situação do meu corpo e também das minhas limitações. Num primeiro momento, me causou muita angústia, mas aí depois, tipo, eu entendi que eles também não sabiam lidar com eles, né? Então, eu tentei acolher a própria limitação deles, que era de não conhecer. Bom, você tinha uma vida muito ativa, você falou aí que tinha uma vida muito ativa, participava de diversos movimentos e agora? Esses movimentos, de que formas eles fazem parte da sua vida? Mas num lugar de maturidade. Eu continuo produzindo, mas eu estou produzindo em um outro lugar de saber. Hoje eu estou na universidade, quase concluindo o meu mestrado. Hoje eu estou na TV, ocupando tanto os bastidores quanto frente das câmeras. Eu continuo com projetos de arte. Minha pesquisa é voltada em arte, dentro da comunicação, como ferramenta comunicacional e uma ferramenta de políticas públicas. E estou produzindo outros passos, né? Ocupando espaços de galerias de arte, de processos de educação artística e também de educação comunicacional, educação comunica. Mas um passo de cada vez, menos acelerado. Vamos falar em passo de cada vez. Como é que você vê hoje o mundo artístico piauiense? De que forma isso é apresentado? De que forma a sociedade se faz presente? Ou mostra o seu interesse? Teresina ainda é uma... Eu vou colocar Teresina e depois coloco o Estado. Teresina é uma cidade ainda que carrega muitas marcas de limitação. Avançamos muito, isso é um fato, dentro das artes, inclusive, artes inclusivas, sensoriais, extrasensoriais, artes de acolhimento. Mas, ainda assim, eu vejo um lugar ainda muito distante. Precisamos, neste caso não é dar passos, precisamos correr. Porque o tempo, neste momento, pede agilidade para que a gente inclua mais copas e corpos nesse cenário, tanto de comunicação quanto de arte. E o Estado ainda é muito deficitário, porque a gente concentra parte do nosso processo intelectual e o nosso processo cultural em Teresina. e acaba não levando para os outros lugares do Estado. Eu acho necessário que movimentos como o Salve Rainha, da qual eu fiz parte, o Ocuparte, que é organizado pela Lua Rebordosa e um coletivo de artistas e instituições também, ocupem outras cidades ou que fomentem, por exemplo, formações, cursos, oficina, workshop, masterclasses. Porque é importante que a gente chegue mais longe em outros ambientes de cultura do Estado, para além de Teresina. Mas, enfim, é satisfatório. Só acho que poderia ser mais. Bom, Jader, a gente sempre está ouvindo você falar artivista. A visão que você tem da arte, qual é essa visão? Para mim, a arte, além de encantar, ela é um discurso comunicacional. Então, fazer arte, para mim, também é uma atividade política. Por isso que eu utilizo tanto esse termo, artivista, que são artistas que se ocupam e utilizam arte e o meio artístico, instrumentos de arte para transformações e ocupações ativistas. Então, falar de ativismo, para mim, ao mesmo tempo é falar da minha natureza, enquanto comunicador, enquanto artista, enquanto militante, enquanto sujeito social, que quer ocupar a cidade, que quer ocupar os espaços com oportunidades. É otimizar e oportunizar os espaços e as pessoas. Falar em otimizar, você falou agora há pouco que está desenvolvendo a tese de mestrado, terminando o mestrado. Qual é essa tese? O que você defende? Você até falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de ter um conhecimento mais aprofundado nesse momento. O que você defende na sua tese? Antes de começar a falar dela, da minha dissertação, na verdade, eu queria mandar um beijo para a Jaqueline de Dourado, professora doutora. Ah, eu vou apresentar também. Gente fina. Irmã do Edipto Dourado. É a minha orientadora. É a Jaqueline Lima Dourado, minha orientadora. Mandar um beijo para ela. E agradecer, porque ela tem me ajudado a encontrar a minha pesquisa. A minha pesquisa é uma pesquisa experimental. Eu falo sobre vida. O meu objeto de estudo é o Salve Rainha, o coletivo. E eu estudo as insurgências de arte como ferramenta comunicacional. Eu parto de uma perspectiva de economia política da comunicação como a cultura, um dos pilares fundamentais para que a gente entenda os movimentos sociais, as realidades sociopolíticas e também sociopoéticas. É curioso falar da minha pesquisa, porque ela atravessa muito o íntimo e muito profundamente a pessoa. Então, falar também da pesquisa... É assim como falar de arte, eu não consigo dissociar. E é gostoso ver o projeto ganhando corpo, já indo para a reta final da minha pesquisa, e também sendo reconhecido em outras cidades, em outros lugares de paz como pesquisadores. É muito interessante ver que a gente está pegando um coletivo nosso, um lugar nosso de saber, e expandindo para outros espaços. Junto comigo, tem outros pesquisadores que utilizam arte, que utilizam corpo como aporte teórico. E minha pesquisa é esse viés das insurgências. As insurgências que ocupam os espaços, que pensam política, que pensam bem-estar social, e que pensam uma outra comunicação e uma outra forma de viver em sociedade. Pois, eu gostaria de saber... Você, de que forma você vê esse universo social, esse universo político do Piauí? Eu vejo com muita pacimônia e com muito cuidado. Nós carregamos marcas muito profundas. O Piauí tem um processo de apagamento social e político muito forte, e, por muito tempo, a gente não teve coragem de dizer coisas que mereciam ser ditas. Eu acho que, por exemplo, nessas duas primeiras décadas do século XX, a gente avançou muitas pautas, como as nossas pautas de inclusão, como as nossas pautas de experimentação de ambiente, de ocupação de arte, de educação itinerante. Uma coisa bem esperançar, tanto de esperança de Garcia, quanto esperançar de Paulo Freire. Não há esperança de esperar, mas há esperança de ter como um futuro, um outro objetivo. Ainda tenho muitas observações a fazer sobre os nossos espaços de política e de poder na cidade, mas acredito que, com um processo coletivo, que é onde eu trabalho, é o lugar onde eu trabalho, que é coletivamente, através de uma rede de apoio afetivo e cultural, acho que a gente consegue mudar muitos espaços e também muitas demandas políticas. Bom, você falou de pautas, e isso vai lá para o nosso campo, para o nosso universo da comunicação. Se você notasse, por exemplo, a cara da comunicação piauiense, que forma seria, Jada? Eu acho que íntima, mas... Eu nem sei se seria a palavra correta, mas muito tímida. Sim. Eu acho que a nossa comunicação é muito jovem ainda. é uma criança começando a desenvolver os ambientes, mas acho que tem potencial para ser uma comunicação muito incrível. A gente já vê uma produção muito incrível, jornalistas muito incríveis, mas ainda acho muito infantil. Tem mais para crescer. A gente ainda está entrando na adolescência da comunicação piauiense. Estamos aprendendo a caminhar. A gente já está caminhando, mas ainda não aprendendo a acelerar a adolescência. É ousadia, falta ousadia. E você tem, por exemplo, Jada, uma referência, alguém que você diz assim, olha, eu gostaria de trabalhar como fulano de tal. Quem seria esse fulano de tal? Você me botou numa saia justa, porque é quase citar. Mas, assim, hoje eu não sei se eu diria nomes que eu gostaria de trabalhar. Eu sou muito feliz com as pessoas com quem eu já trabalhei e com quem eu trabalho. Eu já tive o prazer de trabalhar com pessoas incríveis, como Maia Veloso, como Cíntia, como Zózimo. E hoje eu tenho o prazer de, além de compartilhar processos educais, também compartilhar espaços de trabalho com a Maia Cristiane Sekev, a Alexandra Teodoro, vamos lá, a Jaqueline, com quem eu já trabalhei, a que é minha orientadora. Então, assim, nomes da comunicação, tanto dentro dos suportes de tecnologia ou dos suportes de comunicação, como TV, rádio e web, eu já tive um prazer imenso de trabalhar com alguns nomes. Mas eu acho que a minha área hoje em dia tem veredade pela comunicação das educações, né? A Jaqueline, a Juliana Teixeira, a Marta, vem cá, o Nicolas, o Luan, que acompanhou a Inecos por muito tempo e hoje faz o Corre Diário, a Sara Fontenelle, são nomes incríveis. Bom, Jader, você que é um artista que todos nós conhecemos o seu trabalho e o Jader está apresentando nesse universo artístico o quê? Que espécie de trabalho você está apresentando que o nosso espectador pode conhecer? Eu costumo dizer que eu sou jornalista e artista. Eu sou jornalista que faz arte e que pesquisa arte. Eu sou artista que produz arte, a arte da comunicação que eu vivo. E sou artista que milita, que ativa espaços de conhecimento, espaços culturais, né? Ocupação de espaços. No momento, eu acho que eu estou infértil para a produção prática de obras que estão em estrutura, em estrutura. Estou rabiscado muito, mas não tenho pintado. Estou meio infrutífero, como diz Clarece de Pecton. Estou meio travado com isso. Acho que tem também a minha correria, mestrado, com a pesquisa. E o momento que o brasileiro não me ajuda a criar, eu não consigo pintar triste. Mas eu tenho canalizado a minha arte inteira para a pesquisa. Então, como eu continuo pesquisando arte, espaços de cultura, ambientes de insurgência. Então, a minha arte está sendo canalizada para o lado da educação. Certo. Bom, Jada, me permita dizer, cara, foi um prazer te entrevistar, está vendo? Sem maldia, porque nem sempre a gente tem esse prazer. E eu gostaria que você encerrasse nosso trabalho aqui com uma mensagem. Jada, qual seria a sua mensagem hoje para o nosso telespectador? Primeiro, agradecer pelo convite e também agradecer pela sua existência enquanto comunicador social, enquanto uma pessoa que, por exemplo, para que eu cheguei hoje, estar na frente das câmeras com todas as minhas limitações, você veio antes a aprendizagem das portas, né? Então, obrigado por abrir essas portas, não só para mim, mas para outras pessoas. É importante que a gente diga que você está onde está é uma referência. É importante para o público e é importante para a gente que faz comunicação e que acredita nessa comunicação de verdade, nessa comunicação inclusiva, nessa comunicação não mercadológica, não objetificadora. É importantíssimo. Muito obrigado. E o recado que eu deixo para todo mundo de casa, Chico, é acredite. Eu gosto muito dessa palavra, acreditar e permitir. permita-se a entender que seu corpo hoje é uma coisa, mas amanhã pode ser outra, mas que mesmo assim ainda pode ser plena, pode ser grande, pode ser inteira. A gente não precisa ser metade da laranja, a gente pode ser uma laranja inteira. Com certeza. Gente, antes de tudo, é mais do que um prazer. Muito obrigado, Jair. Muito obrigado mesmo. Eu sou uma pessoa com deficiência visual há muitos e muitos anos, fizesse essa função como jornalista há mais de sete anos aqui na TV Assembleia, claro que tenho uma experiência em rádio. E quando eu digo que é um prazer entrevistar alguém como um jade, é alguém que vai enriquecendo, você vai enriquecendo, até estou um pouco emocionado aqui, mas vai aprendendo. Digo uma coisa, para mim, o programa de hoje foi, acima de tudo, uma aula, uma aprendizagem. E eu aprendi com você, cara. aprendi mesmo que você é alguém que a gente deve ter como referência, alguém que a gente deve ter como espelho. Que Deus te proteja e que a tua luta continue. Que você continue sendo o grande jornalista, o grande artista. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Ver, Ouvir, Sentir. Vê, ouvir, sentir. Tchau, 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 Obrigado.